E aí, galerinha do canal Bigode de 1.com, beleza? Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal Bigode de 1.com, seu canal de bigode. Acompanhe esse vídeo até o final que eu quero mostrar pra vocês um suplemento, que, tipo, na minha opinião, vai revolucionar muita coisa no mercado, tá? E porque tem na sua fórmula inovações, né? Esse moço aqui, ó, mas acompanha o vídeo até o final pra vocês poderem saber como usar, onde encontrar, né? E o que ele tem de diferente, o que ele tem de mais e por que ele vai fazer tanta diferença no manejo, seja de aves, de mamíferos, tipo, dá pra usar no cachorro, no coelho, no gato, no porco, no bezerro, na vaca. Então, assim, acompanha esse vídeo até o final porque é coisa boa demais. Valeu, tamo junto. Pessoal, aqui no canal a gente sempre falou muito bem de Vitagold, tá? Que é um suplemento extremamente bom, né? E porque, assim, é um dos únicos que a gente via com mais facilidade juntar A, D e E, né? O Cetagold, ele tem essa característica, tá? Ele junta A, D e E, né? E o que ele tem de diferente, João? Além das vitaminas, tá? Tipo, além de ele ter vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitaminas tipo B1, B3, B6, B12, ele conta com dois aminoácidos extremamente que fazem uma grande diferença na questão da nutrição animal, que é o quê? A lisina e a metionina. Lisina é um antiviral, tá? Auxilia no aumento da imunidade. A metionina tem essa mesma função de aumento de imunidade, de auxiliar no ganho de massa magra, tá? De massa muscular. Então, assim, pra uma ave que tem recuperação, bom demais, tá? Se tu ave passou por um momento difícil, tá durante uma muda, no pós-muda, dá pra tu usar isso aqui, ó. Sabe aquele bigode que sai de muda muito fininho? Cara, taca um seta gold, né? É basicamente um ADE, né? Voltado de forma líquida pra gente usar nas aves. Dá pra usar até em galinha, tá? E, cara, isso aqui vai mexer muita coisa com o mercado, vai mudar muito a forma. Vamos abrir a caixa aqui. Tá lacrado, ó. Vamos abrir a caixa aqui, pra gente entender como ele vem. porque, assim, sinceramente, a gente faltava, né, esse suplemento de forma líquida, prática, pra gente botar lá no bebedouro. A gente tinha muita ADE aí no mercado injetável, muita ADE em pó, né? Show demais. Esse, como é um vedrinho de 100ml, tem até uma espécie de copinho dosador, tá? Pra gente poder fazer a a questão da da marcação, né? 2,5 gramas, 5 gramas e 7,5 gramas. E, pô, padrão demais. Bora tirar o lacre aqui pra gente ver como é a questão do bico, né? Se tem aquele bico dosador, você é mais aberto. Tá, o de 100ml é um bico mais aberto. Então, assim, talvez não seja o mais ideal pra gente usar em aves. Mas vamos ver. Tem as versões menores, tá? Segura aí meu polvo. Bora ver aqui do menorzinho. Mesma fórmula, tá, pessoal? A diferença aqui é que esse é só de 20ml. Minozinho. Pronto. Padrão demais, ó. Piquinho dosador, pra gente poder contar as gotinhas. E, sinceramente, pra gente que criava, aconselho comprar o de 20, tá? Melhor não comprar o de 20, não. A não ser que você tenha um plantel muito grande. Dá pra usar bem galinha também, né? Vamos ver como é o de 100ml, de 50. Tem o de 50 também. O de 50 já veio com o dosadorzinho, né? Bora ver como é aqui. É, também... De preferência, pessoal. Pra gente que cria passarinho, o bigode é uma ave pequena. E se a gente não tiver um plantel grande e quiser medicar todo mundo ao mesmo tempo, o melhor é comprar o de 20ml, tá? Por conta da facilidade de você controlar a dose. O de 50 e o de 100, já vem um dosador, tipo, extra, né? E aí você tem que fazer essa conferência de forma mais precisa, tá? E aí fazer toda a divisãozinha. A gente vai fazer um vídeo aqui no canal pra explicar como você tem que fazer essa divisão. Se tu não, João, vou comprar o grande mesmo e eu quero saber como é que eu vou fazer essa subdivisão pra mim dar lá no meu bebedouro de 50ml. A gente vai fazer isso, tá? E aí, basicamente, talvez a gente vai ter que converter pra litro, de litro pra meio litro e daí a gente vai acertando essa divisão, beleza? E, bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo aí com aquele teu amigo lá que vive sentindo falta de um suplemento diferente. Ceta Gold, tá? Vai mudar muita coisa aí na forma de estar suplementando as nossas aves, basicamente quando se tratar de AD e E, né? Valeu, pessoal. Tamo junto. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.